Auxílio Brasil começa a ser pago e número de famílias beneficiadas pode chegar a 17 milhões. Atualmente 14,6 milhões de famílias recebem o benefício. Foram transferidas automaticamente do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Na contagem regressiva para as provas do Enem, estudantes focam na revisão de conteúdos. A gente estudou para isso, então a gente está ansioso para chegar no dia e a gente fazer o que a gente está preparado. E ainda, Diocese de Campina Grande recebe relíquia de Santo Italiano. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021, o Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente abre o Borborema Notícias de hoje destacando que o governo federal começou a pagar nesta quarta-feira o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Neste primeiro dia, o pagamento foi feito para os beneficiários com o número do NIS terminado em 1 e que foram automaticamente transferidos do antigo para o atual programa, o Auxílio Brasil. Os usuários vão poder usar o mesmo cartão e senha do Bolsa Família, mas algumas pessoas tiveram problemas para conseguir receber o benefício. Foi o caso de Samara. Você recebia o Bolsa Família? É, recebi o Bolsa Família que migrou, mas agora não teve nem nada informando o quanto ia receber. Disseram que ia ter um aumento, mas diminuiu. Os pagamentos neste primeiro mês, no valor médio de R$ 220,00, serão feitos em lotéricas, agências da Caixa Econômica, correspondentes Caixa Aqui e até mesmo pelo aplicativo. E seguirão o mesmo modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias do mês, com base no dígito final do NIS. Para este mês de novembro, o calendário seguirá as seguintes datas. Número final 2 deve receber nesta quinta-feira, 18 de novembro. Número final 3, no dia 19. Número final 4, no dia 22. O número final 5, no dia 23. Número final 6, no dia 24. Seguindo assim até o número 0, no dia 30 de novembro. No mês que vem, em função das festas de fim de ano, o pagamento foi antecipado e acontecerá de 10 a 23 de dezembro. Atualmente, 14,6 milhões de famílias recebem o benefício. Foram transferidas automaticamente do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Mas o governo federal planeja ampliar este número para 17 milhões de famílias. Mais de 50 milhões de brasileiros beneficiados, o que representa um quarto da população brasileira. Mas vale lembrar que é preciso estar enquadrado em requisitos para conseguir o benefício. As famílias em situação de extrema pobreza, que são aquelas famílias que possuem uma renda per capita familiar entre zero e cem reais. E as famílias em situação de pobreza, que são aquelas que possuem uma renda entre 101 e 200 reais desde que haja naquela família gestante e pessoas com até 21 anos. Então, esse é o público-alvo do Auxílio Brasil. O beneficiário pode consultar a disponibilidade do seu benefício pelo atendimento Caixa Cidadão, no número 111. Em Campina Grande, 26.238 famílias são beneficiadas pelo programa do governo federal e 5 mil estão na fila. Quem atende aos requisitos deve agendar o atendimento para o cadastro no Cade Único de Campina Grande através de ligação para os telefones 99112-6379 ou 99103-5625, das 8 às 5 da tarde. Faltando aí poucos dias para as provas do Enem, muitos estudantes dedicam o pouco tempo que resta para a revisão de conteúdos. Mas, de acordo com os professores, esse também é momento de relaxar antes das provas. Neste cursinho preparatório, são três horas diárias de aula. Mas, durante todo o dia, os estudantes têm acesso a essas chamadas cabines de estudo, onde podem se concentrar e fazer suas próprias revisões. Esse é o caso de Letícia, que se prepara para concorrer a uma vaga em medicina. É mais prático, né? Um ambiente mais silencioso, meu rendimento aumenta mais. É uma praticidade que tem aqui e que ajuda muito a gente a se preparar para o Enem. Na reta final para o Enem, o cursinho passa por um período de revisões. A gente intensifica os assuntos mais cobrados no primeiro dia de prova, caem linguagens, com muitas questões de interpretação. A gente já aguarda que venham tipologias textuais, funções da linguagem, figuras de linguagem. Isso na área de linguagens. Na área de humanas, a gente tem uma expectativa de cronograma para revisões, numa expectativa de questões anteriores. A gente espera que essa prova tenha um andamento muito parecido com o 2020. No primeiro dia de aplicação do Enem, no próximo domingo, o candidato responde 90 questões objetivas de linguagens, códigos e suas tecnologias e de ciências humanas, além da redação. Serão cinco horas e meia de provas. A professora de redação, Tamaris, foca nestes últimos dias em dicas para que o aluno coloque em prática o que aprendeu durante todo o ano. Ana Beatriz segue todas essas dicas. No ano passado, sofreu com a ansiedade. E este ano já tem em mente tudo o que pode colocar em prática para que isso não afete o desempenho. Eu fico bastante ansiosa e acaba, na hora, você trava um pouco e acaba perdendo tempo e tal. Então, tenta relaxar o máximo possível este ano. Laura, aluna afiada que vem há um ano estudando, contou um pouco sobre a sensação de estar tão pertinho do primeiro dia de prova do Enem 2021. Emocional, a gente fica nervoso, né? Porque é normal. Mas a gente estudou para isso. Então, a gente está ansioso para chegar no dia e a gente fazer o que a gente está preparado, né? E é muito expectativa também, porque a questão de, principalmente agora, é redação. Então, vamos lá descansar agora para quando chegar no dia a gente estar arrasado na aprovação. E você, estudante, que está aí se preparando, é importante lembrar o horário do início da prova. Ao meio-dia, os portões estarão abertos. Às 13 horas, toca aquele sino que fecha os portões e aí irão começar as provas do Enem 2021. A gente segue falando sobre o Enem, porque a Comissão de Educação do Senado deve convocar o ministro da Educação e o presidente do Inep para prestar esclarecimentos sobre tentativas de interferências nas provas do Enem. Quem traz as informações para a gente, direto de Brasília, é a Fernanda Martinelli. Fernanda. A Comissão do Senado para o Futuro debateu as denúncias relacionadas a servidores e coordenadores e também a debandada com 37 demissões dentro do Inep após essas denúncias de pressão psicológica e assédio moral e também tentativas de interferência nas questões da prova do Enem por parte do presidente do Inep, Danilo Dupas, e também do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Foi uma comissão especial que tratou por videoconferência com alguns parlamentares e também com o presidente do Inep sobre essas questões relacionadas às denúncias. Mas além da Comissão do Senado para o Futuro, a Comissão de Educação deve convocar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e também o presidente do Inep, para tratar sobre as questões relacionadas ao que foi denunciado. Quem falou sobre essa convocação foi o presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, senador Marcelo Castro, do MDB. Todas as providências estão sendo tomadas. Nós precisamos ouvir o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vamos ouvir também o Danilo Dupas, o presidente do Inep. Estamos, a senadora Leila apresentou o requerimento, nós estamos aprovando para que haja uma auditoria do Tribunal de Contas, de forma tal que nós do Senado, eu como presidente da Comissão de Educação, estamos evitando todos os esforços, estamos preocupados para que não haja dano, não haja prejuízo para os alunos que precisam realizar agora o Enem e tem que ter a segurança de que tudo isso vai acontecer sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para eles. A grande preocupação dos parlamentares é de que não haja nenhum tipo de interferência que possa atrapalhar os alunos que irão fazer as provas do Enem no próximo domingo, dia 21, e também no dia 28 de novembro. Você vai ver a seguir, assassinato de agricultor de Aroeiras continua cercado de mistérios e ainda, informações de possível ação de marginais vêm amedrontando moradores de Puxinanã. Moradores da cidade de Puxinanã estão assustados com a atuação de criminosos que estariam se preparando para agir na cidade. Essas informações começaram a ganhar muita repercussão, principalmente nas redes sociais. Essas imagens que circulam nas redes sociais mostram um veículo Gol de cor branca trafegando em ruas da comunidade Beija-Flor, na cidade de Puxinanã. Neste carro estaria um casal supostamente envolvido em crimes de roubo e furto. Ontem, inclusive, os ocupantes desse carro roubaram a bolsa de um adolescente que transitava em uma das ruas. Um áudio da mãe da adolescente ganhou repercussão nas redes sociais. Estava aqui no Beija-Flor, um casal, num Gol branco, quatro portas, tentando sequestrar as pessoas. Acabaram de tentar sequestrar a minha filha. E foi um aperreio maior do mundo que pararam o carro, tentaram puxar ela para dentro do carro. A sorte que vinha um vizinho de moto na hora. E foi a salvação da menina. Ainda arranharam ela com um punhal. E nesse carro, desse triste, vai ser mais fácil de encontrar, porque ficou a mochila dela dentro desse carro. O comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, em Esperança, Coronel Benevides, afirmou que a polícia esteve no local da ocorrência e tratou o caso como uma suspeita de sequestro relâmpago. O fato realmente ocorreu. A nossa guarnição foi acionada. Deu total apoio à família menor. Foi passada a placa, a marca, modelo do carro. Quantos indivíduos estavam dentro do veículo para todas as nossas guarnições. Reforçamos de pronto o policiamento. A Polícia Civil da Paraíba vai investigar a morte de um agricultor na cidade de Arueiras. O crime é cercado de mistérios. Renato Diniz tem mais detalhes. O crime aconteceu ontem, por volta das seis e meia da manhã, na zona rural de Arueiras, no Agreste, Paraibano. De acordo com a Polícia Civil, Kleper Moraes estava chegando à casa da tia quando foi assassinado com cinco tiros de revólver calibre .38. Ainda de acordo com a Polícia, pelas características, o Kleber estava fugindo do Algoz, porque ele chegou na casa da tia correndo, batendo a porta, mas foi assassinado na calçada. A Polícia já tem pistas de quem está por trás desse assassinato. No entanto, faltam ainda alguns detalhes. E qualquer informação para ajudar a polícia a ter a certeza desse homicida, diz que 197. O caso segue sendo investigado pelo núcleo de homicídios da 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil na cidade de Queimadas. Como eu disse, assassinato muito estranho. Algumas pessoas estavam, inclusive, no terreiro da casa, à frente da residência, quando viram o rapaz chegando, correndo e esse Algoz atirando. Então, o crime pode estar esclarecido, mas a polícia precisa de alguns detalhes. A família Carneiro, com tradição de 27 anos, vendendo carros zero quilômetro na Paraíba, traz a Citroën até você. Na Carneiro Citroën, você encontra as melhores condições de mercado e recebe atendimento diferenciado. A concessionária fica na rua Severino Trindade, número 360, no Catolé. É facinho de chegar e vai por mim. É o melhor lugar para comprar carro em Campina Grande. Faz isso amanhã mesmo. Passa lá na Citroën Carneiro, que os meus amigos estão lá para te atender das 8 às 18 horas. E se quiser falar pelo WhatsApp, o número está aí na tela para você anotar. Carneiro Citroën, sua concessionária autorizada da Citroën. Confira no próximo bloco. Diocese de Campina Grande recebe relíquias de São Padre Pio. A gente fala de esportes agora. No futebol, o campinense garantiu a renovação contratual do técnico Ranieri Ribeiro para a próxima temporada. O anúncio da permanência foi feito no fim da noite de ontem. Felicidade muito grande que nós falamos da nossa renovação do contrato. Me sinto muito lisonjeado pelo convite feito pela diretoria, de quem eu já agradeço pela confiança no nosso trabalho. esperamos fazer o que fizemos na temporada de 2021. Não vai ser fácil, mas estamos comprometidos e imbuídos nesse propósito, nesse objetivo, de fazermos uma temporada tão forte quanto essa. Estamos tentando renovar com o maior número possível de atletas, para que eles continuem fazendo o que fizeram nessa temporada, para que a gente comece um ano muito forte, muito forte. E que o torcedor raposeiro saiba que o trabalho está sendo grande já. Ninguém parou, ninguém está de férias, está todo mundo trabalhando e buscando fazer o campinense mais forte possível, para que a próxima temporada seja tão vencedora quanto essa. Já no 13, uma reunião está prevista para esta noite entre a nova diretoria e possíveis investidores. A expectativa é que até a próxima sexta-feira, um novo treinador seja anunciado para comandar o galo na próxima temporada. A diocese de Campina Grande recebeu nesta quarta-feira uma relíquia que pertenceu a São Padre Pio, um freio franciscano que viveu na Itália no século XX e é considerado santo pela Igreja Católica. A importância que o Padre Pio, ele de tal modo uniu a vida e o ministério dele a Jesus, que ele recebeu no próprio corpo as marcas, os sinais da paixão do Senhor em suas mãos, são os estigmas da paixão. E aqui em Campina Grande nós recebemos hoje uma das luvas que protegeu as mãos do Padre Pio. Para nós, para o povo católico, tem um grande significado. Venerar as sagradas relíquias de um santo é reconhecer a obra de Deus na história e na vida da Igreja, na vida dos fiéis. O Padre Pio viveu a vida com um grande combate. O seu combate principal foi lutar pela salvação dos pecadores, pela conversão das almas. Portanto, acolher aqui em Campina Grande as sagradas relíquias dele, para nós é um momento de muitas graças, para que a nossa vida também se converta a Deus e seja lugar onde Deus manifesta a sua bondade e a sua misericórdia. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.